Fala galera do Cara Análise, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou ensinar vocês como fazer a atualização dos mapas da Discovery Media Pro de 8 polegadas a central multimídia que equipa Volkswagen Polo e Virtus Highline, Volkswagen Polo e Virtus GTS Jetta, Tiguan, T-Cross, os modelos anteriores e vou ensinar o passo a passo aqui e deixar um link aí embaixo para vocês fazerem o download, certo pessoal? Então já deixa seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e bora para mais esse vídeo aí, roda a vinheta! Bom galera, primeiro de tudo estou fazendo aqui o download dos mapas, tá? São 6,46 GB, é bem grandinho, tá? Não é pouca coisa mas se você tiver uma conexão rápida até que não demora tanto, aqui está demorando uma média de 10 minutos na hora que acabar eu volto com vocês, mas também vou deixar o link aí embaixo, tá? É só clicar no link que ele já começa o download automático, certo? Então vamos lá! Bom pessoal, enquanto a gente vai fazendo o download ali, também não reparem a bagunça aqui está bem bagunçado, né? Coisa do Ceramic Pro aqui a gente vai retirar esse cartão, desse slot, tá? Que é o slot do mapas, o SD1, tá? E agora não vai fechar, né? Tendo retirado, o que a gente vai fazer? Ele tem uma travinha aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas essa travinha cinza a gente vai ter que levantar essa travinha, levantou aqui por quê? Porque senão ele fica no lock, não faz a leitura, tá? Então, tendo feito isso, a gente precisa de um leitor de cartão o meu computador ali tem, é só plugar ali no notebook, tá? Então, para quem não tiver, vai precisar de um leitor de cartão e aí a gente começa a fazer o procedimento Enquanto a gente vai fazendo o download também, o que a gente faz? Insere o cartão aqui, vai abrir essa pasta a gente vai fazer um backup, então vamos jogar o mapas aqui e ele vai começar a transferir aqui o backup É bem grande o backup também Então vai precisar de um computador rápido Daqui a pouco a gente volta Bom, pessoal, enquanto a gente vai fazendo aqui a criação do backup O download acabou, tá? Ele fica nesse formato no Mac No computador, no Windows, ele vai ficar aqui em um arquivo em RAR É zipado isso aqui Então a gente vai fazer a extração desse arquivo zip Vai demorar um pouquinho também, mas... Mas acaba Aí galera, como a maioria possui Windows, né? E é até mais fácil para mostrar isso Vou formatar o cartão, né? Eu coloquei o cartão de memória aqui Vim no Windows A gente clica aqui em formatar, né? Primeiro você clica Primeiro você vai aqui, botão direito No cartão, né? Formatar Mantei no padrão que está aqui E coloca iniciar Certo? Concluiu a formatação Agora a gente vai voltar lá para o Mac E vai jogar os dados aqui nesse cartão Bom, pessoal Aqui já ficou pronto Já fez a descompactação Do Maps Vamos abrir o cartão de memória aqui E a gente vai copiar e colar Bom, pessoal Eu tive um problema lá com o Mac Qual foi esse problema? Eu não conseguia jogar o arquivo para o cartão de memória Por conta da formatação dele Então eu vim para o Windows Recomendo que todo mundo faça no Windows, né? Eu inclusive agora se não der certo Já ferrei com o meu backup Mas vai dar certo Vai dar certo se Deus quiser Então a gente faz o download Naquele link que eu deixei na descrição Da mesma maneira Vem aqui Extrai o arquivo Clica em extrair aqui Vai sair esse arquivo aqui Mapas, tá? Agora a gente vai Copiar Esse arquivo Mapas Vai vir aqui No cartão de memória E vamos colar Vai demorar um pouquinho Para transferir São 6,35 GB E olha que esse computador É um computador gamer, hein? Cerca de 28 minutos Rapaz Então daqui meia hora a gente volta Bom, galera Enquanto a gente vai finalizando aqui Eu tenho esse arquivo aqui Que seria isso aqui Isso aqui são aqueles pontos de interesse Onde fica os radares Tudo Então dá para a gente inserir Os radares Dos mapas do Volkswagen Também, né? Da Discovery Media Pro de 8 polegadas Eu vou deixar o link aí na descrição também Basta vocês abrirem E clicar em baixar aqui Tá? Clicou em baixar Fazer download No meu caso Ele vai aparecer aqui Na área de trabalho A gente vai Vou abrir ele para vocês verem Tem dois arquivos aqui Personal POI E esse Metainfo 2 test A gente vai extrair Isso aqui No meu caso eu já extraí Mas a gente vai Desipar Então você clica aqui Clica em Extrair Aqui Ele vai extrair Vai criar Uma pastinha E o arquivo texto E você vai jogar Dentro de um pendrive Que esteja formatado Em FAT32 Tá? Então se você não sabe formatar É só vir aqui Colocar em formatar E selecionar FAT32 Igual a gente fez lá com o cartão Tá? E aí a gente vai ter as duas pastinhas aqui Esse personal E esse Metainfo 2 Aí agora A gente tem que ir lá para o carro Bom pessoal Terminado tudo lá Ficou até escuro aqui já Infelizmente é o único horário Que eu tinha para gravar A gente vai colocar aqui O cartão de memória Novamente Em lock Vai baixar a travinha Vai vir aqui E inserir ele No SD1 Certo? Inserimos ali Sonar a ignição E vamos ver se a gente não quebrou tudo Vou até ligar aqui Porque eu estou com calor Então agora a gente vai fazer o que? Vamos Em neve Vamos ver se deu certo Porque se não deu certo Aqui já vai dar ruim Ele está exibindo O mapa Lá na Aí Pronto Veio para cá Certo? Então Funcionando Atualizado Para a gente verificar Se ele está atualizado Vai em configuração Informações da versão Olha lá Versão 2021 Então Deu certo E agora a gente vai fazer o que? Vamos inserir os radares Que aqui não aparece Então eu vou colocar O pendrive Aqui Nessa saída USB de baixo Depois de ter feito aquele Tutorial Ele vai ler Bom pessoal Depois que ele terminou de ler A gente vai aqui em configuração agora Configurações avançadas Depois que ele fez a leitura do USB A gente vai em configurações Vamos em informações da versão Atualização SD-USB E ele vai começar A fazer a atualização Personal POI 21-2021 Continuar Atualização concluída Agora vamos em configurações Mapa Selecionar categoria para destinos Aqui E aqui a gente vai selecionar As informações De radares Seriam Lombada Polícia rodoviária Radar fixo Radar móvel Semáforo câmera Semáforo radar E somente isso Agora a gente volta Volta de novo Volta mais uma vez E olha lá Já está aparecendo os radares Um radar aqui Perto de casa Agora sim E vamos ver Se ele Passa Aqui para o Active Info Display Também E olha Ele informa Lá no Active Info Display Também Então a mão na roda Para quem estiver dirigindo Saber onde estão Os radares Com o próprio GPS Da Volkswagen Bom pessoal E eu espero que vocês Tenham gostado de mais Esse vídeo Ensinando a fazer A atualização do mapa Se ficou alguma dúvida Deixe aí nos comentários Se for necessário Grava um segundo vídeo Vou deixar os links Aí na descrição Como eu disse para vocês Para vocês fazerem Os downloads Lembrando que temos Vários manuais No canal Então eu vou deixar Uma playlist Ao fim desse vídeo Para quem quiser assistir Além dos acessórios Que a gente tem Aqui no carro também Que eu vou deixar Para vocês aí Para vocês verem Certo pessoal Muito obrigado Por terem assistido A mais esse vídeo Se vocês gostaram Deixem o like de vocês Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ative o sininho Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau